A organização da economia em uma sociedade anarquista ou durante a fase de transição revolucionária para a anarquia. Revolução social libertária é essencial. A organização da economia de origem, orientação e propósito libertários e seu desenvolvimento e desdobramento tornam indispensável uma mudança radical do sistema capitalista e estatal. Esta mudança implica necessariamente a abolição e a superação e o assentamento dos fundamentos fundamentais da nova economia e da sociedade anarquista ou do socialismo democrático em marcha em direção a ela. Nem a sociedade anarquista nem mesmo a sociedade comunista libertária vão se realizar pela arte do encantamento nem um dia, nem de forma sincronizada no nível mundial, em uma determinada fase da história humana universal. A revolução social não será simultânea em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Tampouco pode ser uniforme, com base em um único tipo ou padrão, desde as condições geográficas, climáticas, étnicas, demográficas, o desenvolvimento industrial, as riquezas naturais, a existência ou não de matérias-primas, as possibilidades agrícolas, as condições ambientais, mentalidade e cultura, etc., influenciarão suas variantes construtivas, mesmo sob a influência determinante da saiva e da orientação libertária, fazendo com que, de acordo com sua densidade e as características específicas indicadas, apareçam, não só universalmente, mas também em cada país propriamente dito, o sistema e suas novas estruturas sob perfis e aspectos multifacetados, múltiplos e pluralistas, em busca de um aprimoramento incessante e de um equilíbrio harmonioso. Mas as características essenciais da sociedade anarquista ou anarquista e dos meios e procedimentos práticos e eficazes para alcançá-la, devem-se manifestar com diretrizes fortes e claras para se apoderar da realidade e abrir um sulco profundo nela, com vistas ao frutífero surgimento do livre amanhã, começando hoje. A finalidade da nova economia libertária e da sociedade anarquista deve ser a liberdade e o bem-estar de cada pessoa que a compõe, em um ambiente de igualdade social e solidariedade humana. Para tanto, é imprescindível o desaparecimento do Estado sob todas as suas formas de ditadura, mesmo o que se diga transitória, de todas as instituições autoritárias do capitalismo, da propriedade privada, de todas as formas e procedimentos de exploração e opressão de pessoa por pessoa, de classes sociais, classes, hierarquias e privilégios, de funcionário. Embora a revolução social em um país não possa ir, infelizmente, em seus estágios iniciais, além de certas condições determinadas que inevitavelmente imporão as características do próprio país e os meios de que dispõe no momento em que irrompe ou ocorre, pelo menos na ordem económica, uma vez que a economia considerada globalmente não se cria ou se desenvolve em um instante, desde o primeiro momento, imprimindo sua pegada fértil e sua vontade firmemente definida de alcançar, por parte dos anarquistas, a preocupação deve ser a traduzir em realidade o máximo de substancialidade, conquistas e desenvolvimento libertário. E o lema deve ser, liberdade, pão, roupa, moradia, cultura e lazer para todos. De cada um de acordo com seus meios para cada um de acordo com suas necessidades, será necessário destruir e varrer todos os obstáculos internos, vestígios de um passado de autoritarismo e exploração, que se opõem à livre organização da nova sociedade. E não será possível contar muito com a solidariedade revolucionária mundial apoiando a revolução social do país que é, especialmente se ela se apresentar com uma tipologia predominante anarquista definida. Toda a ajuda dos blocos dominantes internacionalmente tenderá para a satélite. E é preciso dizer também que em qualquer mudança revolucionária profunda há um período de estagnação económica, de experimentação, de ajuste das estruturas mais adequadas aos objetivos e finalidades perseguidos, que põe à prova a corrente revolucionária transformadora e seu valor. E capacidade de realização e construção. Asegurar a existência e o bom funcionamento da empresa. Desde o primeiro momento é preciso garantir a produção, o abastecimento, o aumento do rendimento, da produtividade, sem explorar a classe trabalhadora produtiva, sem esgotá-la, sem aprisioná-la em padrões de trabalho alinantes. O triunfo imediato da revolução social e sua consolidação e as fases futuras de seu desenvolvimento progressivo dependerão em grande parte da própria formação social, económica, cultural e ideológica dos trabalhadores, no que poderíamos chamar de capacidade específica revolucionária e libertária, individual e globalmente. Considerado, o fator essencial da nova ordem deve ser a pessoa livre e autoconsciente. Nenhum tipo de economia, já descartando tudo o que pode, suponha que o sistema capitalista e estatal seja consubstancial ao anarquismo. Nosso objetivo é viver em liberdade e fazer todo o possível para que todos possam desfrutar e desfrutar, em igualdade de condições, o quanto a terra, a natureza e o esforço solidário das pessoas podem proporcionar a cada um e a todos sem distinção. Ampla receção do anarquismo social. Pelas mesmas razões, nossa concessão de socialismo integral, de socialismo democrático é ampla e não exaustiva, nem unilateral nem uniforme em suas possibilidades e modalidades de aplicação prática. Outras formas de organização social, sejam mútuas, coletivistas, cooperativas, etc., desde que sejam excluídas todas as raízes da exploração. A liberdade de experimentação das modalidades econômicas mais justas e adequadas para satisfazer as necessidades humanas e assegurar às pessoas o máximo de liberdade e o maior bem-estar, deve ter um caminho aberto na sociedade anarquista, tentando, naturalmente, fazê-los caminhar. Concerto comum com a convivência do todo e do regime geral baseado na Associação Federativa de Produtores Livres e Consumidores Solidários. Liberdade de Experimentação A experimentação e coexistência de socializantes, mutualistas, anarquista, prondom, coletivistas anárquicos, anarquistas, bacuninha, mela, comunistas libertários ou comunistas anárquicos, anarquistas, creputekin malatesta, cooperativistas, não comercializados, etc. Em escala local, municipal, regional ou nacional, pode ser possível, dentro do sistema libertário, resguardar o princípio anárquico essencialmente anti-autoritário, fundamentalmente autônomo e federalista. E especialmente se for entendido, como é logicamente libertário, que a evolução humana e das formas sociais não se estagnam e que nenhuma estrutura económica pode ser considerada definitiva e imutável. Criar sempre mais liberdade, mais bem-estar, mais abundância de tudo, maior perfeição e as melhores condições para o pleno desenvolvimento do indivíduo, do grupo social, do grupo humano, tal deve ser a orientação e o propósito da sociedade anarquista, de organização social e econômica libertária. Esboços sociais e econômicos libertários. A economia não pode se desenvolver sem uma base social. E onde existe o ser humano ou o grupo, surge a sociedade, da mesma convivência. As necessidades se apresentam, com suas demandas inapeláveis, até mesmo pela mesma ordem biológica simples e natural e, manifestando-se no plano geral, transcendendo o conjunto coletivo, fazem com que as pessoas se vejam no dever de buscar uma ordem ou princípio regulador, de fazer pelo menos compatível com a própria convivência humana, seja baseada em um acordo ou contrato livremente aceito e conscientemente consentido, aplicado voluntariamente. Na concepção anarquista, pelo menos aquela que admite a base organizativa pelo pato livre, O comunismo libertário é o sistema ou mecanismo estrutural que viabiliza a formação e o desenvolvimento da sociedade, a partir de postulados a críticos interpretados com realismo lúcido, sem mistificação do significado e conteúdo deles. Base da nova sociedade, a comuna livre, a pedra angular ou célula viva da nova organização social libertária, para nós, além do indivíduo, do grupo, da coletividade, do sindicato é a comuna livre. A comuna livre, constituída por cada um dos cidadãos, pode ter a função de coordenação social geral, no aspecto simplesmente administrativo, não de poder ou instituição política, mas de serviço social, no nível territorial local. Suas funções devem estar de acordo com as resoluções e decisões que as próprias assembleias comunais livres tomaram por consenso mútuo. Da organização comunal todo o autoritarismo e toda a burocracia devem ser banidos. As federações distritais, regionais e nacionais de comunas livres podem ser constituídas no nível geral de um país ou de uma zona geográfica e étnica específica, e confederadas internacionalmente. A comuna não deve concentrar em si mesma o poder político e menos o poder militar, que também deve desaparecer. Nem mesmo o poder revolucionário. Todo o poder político deve ser abolido e ninguém deve exercê-lo. Nem deveria haver proprietarismo econômico na comuna, o que torna seu termo geográfico e histórico uma reserva fechada ou um feudo. Cada comuna deve estar aberta à solidariedade, praticá-la e recebê-la, partindo do princípio de que toda riqueza natural ou criada ou manufaturada, todos os produtos, ferramentas ou bens materiais, são patrimônio comum e ficam à disposição de todos, regulado seu usufruto. Pelas regras coletivas estabelecidas livre e voluntariamente, do Sindicato Revolucionário e suas funções, o organismo que melhor pode assegurar a organização do trabalho e sua função na sociedade socialista. Socialista é o Sindicato Sindicalista Revolucionário, formado por trabalhadores livres da indústria, campos, minas, laboratórios e centros. Pesquisa e pesquisa, as de especialidades técnicas. Os sindicatos, agrupados por ramo e indústria, em federações locais, distritais, regionais, nacionais e internacionais, e administrando diretamente, sob seu controle responsável, fábricas e oficinas, campos, minas, marinas, institutos científicos e, tecnológicos, são órgãos capazes de assegurar a produção de todos os artigos e coisas essenciais à sociedade e seus componentes, de acordo com as necessidades que se façam sentir e se apresentem, perseguindo o objetivo de criar abundância com o contributo de cada um para o esforço comum, segundo as suas forças e capacidades e sem exploração de ninguém ou de qualquer privilégio. Todos os recursos materiais, económicos e técnicos, artigos de manufatura, produtos agrícolas, pecuários, pesqueiros, etc., devem ser considerados e postos à disposição do comum, através dos órgãos apropriados e mais adequados, para distribuição, troca e a distribuição mais equitativa. As federações sindicais podem ser constituídas por categorias de produção, sejam industriais, camponesas, etc., ou de serviços públicos, correios, comunicações, transportes e outros. A revolução social, com o desaparecimento da burguesia e das estruturas capitalistas e autoritárias, deverá instaurar uma nova ordem econômica, o que implicará necessariamente outras modalidades de trabalho, reajustes fabris, reconversões profissionais, diferentes especialidades de produção. Nenhum sindicato de profissão ou indústria deve ter poder político ou propriedade de fábrica, maquinário ou produtos manufaturados. O proprietarismo corporativista também não deve criar raízes na sociedade anarquista. A autogestão deve assentar na garantia da melhor e mais racional organização do trabalho e da função produtiva, controlada por um elevado sentido de responsabilidade individual e profissional consciente e voluntária. Os comitês ou comissões de autogestão da fábrica, empresa, oficina ou comunidade produtora serão indicados diretamente pelo pessoal neles empregado, podendo ser renovados periodicamente e revogáveis. A burocracia deve ser banida dos comitês e de todos os lugares. O mesmo pessoal técnico ou especializado, em hipótese alguma, não deve receber o status de comando. Manifestamo-nos contra a admissão do princípio de todo o poder aos sindicatos, tal como a outorga, de direção comando, a qualquer técnico ou especializado, responsável pelo serviço, que deve considerar os demais trabalhadores em pé de igualdade moral e eficaz, produtores, cooperando nos trabalhos de uma empresa comum ao serviço do bem geral. Distribuição e consumo. O objetivo da organização social que defendemos e defendemos não deve ser o benefício ou lucro industrial ou comercial, manipulado ou monopolizado por qualquer grupo, clã, entidade ou organismo, mas o bem comum, dentro da federação ou associação de comunas livre e solidário. Por outro lado, entendemos que as formas e mecanismos econômicos da sociedade anarquista não devem estar embutidos em uma armadura rígida, em um regime monolítico e em estruturas imóveis. Respeitando o princípio fundamental da não-exploração, da comunhão de riquezas, bens, terras, máquinas e produtos, tudo deve ser disponibilizado para o consumo e uso individual e comum. E assim a liberdade, o pão, a cultura e a independência na união e na solidariedade ficarão mais bem garantidos e assegurados para todos. A distribuição geral coordenada e varejista de produtos agrícolas e manufaturados pode ser assegurada por associações ou federações de consumidores, com base em depósitos de abastecimento e abastecimento no atacado, onde os sindicatos de produção e as comunidades podem fornecer e depositar os produtos, e por meio de cooperativas de consumidores e lojas ou centros qualificados para a distribuição no varejo. isentos de qualquer comercialidade. Organismos da revolução, as coletividades, os coletivos de produção e mesmo os grupos mistos de produção e consumo, especialmente na agricultura, nos ambientes rurais e camponeses, também podem ser um fator importante entre os meios adequados e eficazes de assentamento e desenvolvimento da nova economia, como organismos vitais. Operando segundo o princípio da livre cooperação na nova economia solidária, sem comercialismo ou concorrência. Como a expressão prática e efetiva da realização viva coletivista comunista, anarquista, a das coletividades de tipo libertário pode ser oferecida durante a Revolução Espanhola, em uma dada situação de realismo histórico transcendental, manifestando-se como organismos eficientes para garantir o desenvolvimento econômico de um povo acima de tudo, trabalhar em articulação com os sindicatos e outras organizações comunitárias, complementares entre si, e atender a cada uma, na sua esfera definida e respectiva característica, as necessidades e funções econômicas e sociais inerentes à sociedade ou comunidade. Conselhos sociais e econômicos, entre as organizações complementares de utilidade, por meio de assessoria, informação e estatística, orientação técnica, busca de modalidades organizacionais mais perfeitas, coordenação local e geral, lições práticas derivadas das mesmas experiências diversas em comparação com produção e consumo, exploração e estudo das possibilidades de desenvolvimento econômico e a exploração de novas riquezas em comum, podendo haver conselhos econômicos locais, distritais e regionais, dando lugar ao Conselho Geral da Economia Nacional Federada. Esses conselhos econômicos não deveriam ter poder executivo, mas simplesmente uma missão consultiva e consultiva. Podem ser formados por delegados indicados pela comuna, pelos sindicatos, pelos coletivos, pelas cooperativas e centros de consumo, pelas organizações técnicas e culturais. O propósito da organização social que defendemos e defendemos não deve ser o lucro ou lucro industrial ou comercial, manipulado ou monopolizado por qualquer grupo, clã, entidade ou organismo, mas sim o bem comum. Os membros destes conselhos, que poderão mesmo ser designados conselhos sociais e econômicos, serão nomeados pelos respectivos órgãos e neles delegados, em regime de renovação e revogabilidade temporária. Tendo em conta as necessidades essenciais, materiais, produtivas, cuneixas, culturais, artísticas, etc., entre os conselhos sociais e económicos que podem ser constituídos estão o da alimentação, o da habitação, o do vestuário, o da produção agropecuária e silvicultura, minoração, pesca, transporte, comunicações, artes gráficas, imprensa e livros, indústria metalúrgica e cedrúrgica, água, eletricidade e força motriz, o da indústria química, o do vidro e da cerâmica, o do ramo da madeira, o da construção, o da saúde, o da cultura, das artes e da recreação, o da ciência, da pesquisa e da técnica, o dos armazéns, créditos e trocas, relações exteriores, importação e exportação, que, através de seus ramos locais, comunais, sindicais, coletividades, cooperativas e grupos autônomos, sem qualquer centralismo, de baixo para cima, se enrederão em um conselho geral de coordenação e solidariedade de entidades e órgãos autônomos, sem poderes executivos. Os nomes dos vários conselhos que listamos podem ser diferentes dos que indicamos, os engates têm a mais ou menos amplitude, as demarcações por especialidade ou ramo mais variadas ou sintéticas do que as indicadas, e serão sempre adotados de forma conjunta, entre as partes interessadas, de forma direta, de forma direta, sem qualquer imposição. Considerações gerais. Ao desenhar ou esboçar essas modalidades ou fórmulas, o fazemos com a preocupação principal de evitar influências e reminiscências autoritárias, centralizando, absorvendo e monopolizando tendências na sociedade anarquista ou comunista libertária e com o desejo de dar liberdade, autonomia, conteúdos vivos, estruturais, funcionais, práticos e estimuladores de maior progresso e melhoria ascendente. Baseamos a energia dinâmica social transformadora e criativa no homem e na mulher, naturalmente, na sua própria consciência, como um ser integral em si, individualmente, e como uma unidade autônoma voluntariamente associada à comunidade como um todo. Se, nas frases de transformação e em direção à plena realização do comunismo, enquanto o desenvolvimento industrial e agrícola não alcançou um grau suficiente, por várias razões, para criar superabundância e livre aquisição individual, sem acumulação ou abuso de todos os tipos de produtos, considera-se que não era imprescindível uma regularização da distribuição e do consumo dentro do sistema de socialização aplicada, coletivismo ou comunismo incipiente, deveria ser o mais racional e justo. Somos da mesma opinião se for considerada a conveniência ou utilidade de um sistema de remuneração para proporcionar facilidades de compra. Somos contra ele porque tememos que a remuneração, se não for igual, e mesmo assim, fatalmente cair em injustiças, despertará o egoísmo e o rancor e no longo prazo ressuscitará as desigualdades. A existência de dinheiro, já muito polémica na sociologia libertária, também não é aconselhável, em nossa opinião. E se for estabelecido um sinal monetário, com base em títulos ou vouchers, não deve ser centralizado num órgão de tipo bancário, mas sim, quando esses vouchers ou títulos moeda são emitidos pelas comunas, internamente e em geral, devem possuem valor aquisitivo e intercambiável em todos eles. A acumulação de valores de signo monetário, em espécies ou produtos, a acumulação de qualquer natureza, por parte de uma comuna, de uma comunidade ou empresa poderosa, mais importante ou mais próspera, de uma região mais desenvolvida, de da mesma forma que a centralização e o monopólio devem ser evitados e combatidos. Se for necessário estabelecer um plano econômico geral, será necessário assegurar que as partes ou unidades contribuintes ou cuja assistência e recursos sejam necessários ou possam ser afetados, não sejam sacrificados, e aceitá-lo previamente, porque se a vontade geral for imposta e manifestada com a onipotência de um poder efetivo e indiscutível, o risco de opressão ou injustiça se geraria e a rebelião surgiria como inevitável reação defensiva. A sociedade deve ser como um organismo vivo no qual todas as células ou agrupamentos delas, todos os órgãos, cumprem sua função, para garantir vida e saúde, com a diferença que dentro desse organismo social das pessoas e se manifesta de forma autônoma, contribuindo com seus próprios individualidade para enriquecê-lo e vitalizá-lo e com sua inteligência, razão e conhecimento, dar-lhe consciência, humanismo, desenvolvimento harmonioso, impulso criativo e ascendente. O propósito da organização social que defendemos e defendemos não deve ser o lucro ou lucro industrial ou comercial, manipulado ou monopolizado por qualquer grupo, clã, entidade ou organismo, mas sim o bem comum. Longe de nós está a pretensão, que seria fútil, de definir em diretrizes imutáveis, nem mesmo em traços amplos e muito menos nos mínimos detalhes, as bases sociais, éticas e econômicas do anarquismo, não usamos a palavra política pelo mesmo motivo, pela mesma confusão. A que se presta, como a democracia se presta? A evolução da história sabemos que longe de seguir uma linha ascendente contínua, antes o traço ondulante e cheio de contradições, e é através delas que surgem as novas formas sociais e econômicas, e o desenvolvimento da consciência e da própria consciência. A ética humana, são superadas e dão lugar a novas formas, estruturas e consciência da ética humana, são superadas e dão lugar a novas formas, estruturas e concepções, que também têm existência efêmera, em uma renovação perpétua da vida social e de seus formas, dinâmicas criativas permanentes do novo, imprimindo a sua modulação e a sua impressão nas realidades de cada época, em cada cidade e no mundo. É a própria dialética da vida que cria aqueles germes que impulsionam o progresso, passando pelo cérebro, pela consciência e pela vontade de cada pessoa e dando forma a novas realidades efêmeras. Se antes disso, como anarquistas, lutando por todos os audaciosos realizadores progressistas, mantendo o espírito revolucionário vivo e ativo, não colocamos obstáculos ou limites à construção de um amanhã livre, em contínuo processo de desenvolvimento e nos limitamos a estas notas em torno do tema da organização da economia em uma sociedade anarquista ou durante a fase de transição revolucionária para a anarquia, sem qualquer reivindicação exaustiva e como uma contribuição ao pensamento e conteúdo comum nas contribuições à doutrina libertária, sem qualquer reivindicação da originalidade.